Eles só sabem criticar e falar mal Mas na verdade, Zé Povinho paga um pau Vê o progresso, não dorme e passa mal Tá se queimando na quebrada com geral Ontem eu passei de evoqueira na moral E ele se mordeu Quem é Soraya? Soraya é minha filha Ela é Soraya? Tchau Não sabia o nome dela Soraya é nascimento do gosmol Daí quando tiver mais filhos, vai tatuar também no rosto? Não, não quero ficar falando desses bagulhos não Beleza Ó Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera Fala de filhos, já fico com medo de engravidar alguém Presta atenção, esse jogo é legal Eu vou falando o nome de pessoas Calma aí Vou falando sempre dois nomes Você tem que me falar qual que você prefere Pode ser Pode ser Você pode falar assim Ah, vamos supor Posso falar o nome de dois amigos teu Você sempre vai continuar com uma pessoa, entendeu? Como assim Tipo assim, vamos supor Pergunta assim pra mim Qual você prefere? O Thiago ou a Joyce? Eu posso falar assim Ah, eu prefiro hoje a Joyce Porque eu preciso editar uns vídeos Aí eu preciso que ela edite Ah, então você prefere a Joyce ou a Pepita? Ah, eu prefiro a Pepita Porque daí eu vou sair com a Pepita A gente vai pra balada Pegar Um menino Aí fala assim Então você prefere a Pepita Ou o Chai Suede? Ah, eu prefiro o Chai Porque eu quero dar pro Chai Aí você prefere o Chai Ou a Cleo? Ah, eu prefiro a Cleo Porque a Cleo é mais minha amiga E eu quero ficar com um amigo Você entendeu? Você tem que falar qual que você prefere Por qual motivo Tá Entendeu ou não? Entendi Entendeu? Vai Fala sério Entendi, pode falar Tá MC Kevinho ou MC Brizola? É... Ele entendeu Os dois é meu amigo Mas não é questão de qual é mais amiga Qual você prefere nesse momento Nesse momento? É Nesse momento Brizola Pra acabar com tudo Porque o Kevinho tá de quebradinha Tá, então deu explicação boa MC Brizola Elas tão louca Pra ver MC Brizola ou Júlio Cosselo? O Brizola, porque o Cosselo tá casadão, tá foda E esse tio já é no pé? Continuo com o Brizola MC Brizola ou Felipe Neto? Brizola, porque o Brizola é meu parcerio Vai acabar com tudo MC Brizola ou a MC Mirella? Isso que é foda Mirella é isso do Dinho, continuando o Brizola É, Mirella é isso do Dinho, continuando o Brizola MC Brizola ou MC Pocahontas? Pocah, linda Maravilhosa Então você já livrando um amigo, né? Nossa, a Pocah é maravilhosa MC Pocahontas ou Boca Rosa? Você conhecia a Boca Rosa do dia que você gravou uma gincando com ela Os dois deles beijaram na boca no meu ouvido Gente, vem aqui A Pocah, né? Porque a Pocah eu já dei uma bituquinha Boa, boa Quem que assistiu o vídeo da Boca Rosa tem aqui E tem aqui Tem dois MC Pocahontas ou Cleo? Cleo Pires, maravilhosa Já deixou a Pocah, maravilhosa Não, mas a Cleo não tá, sabe? Ela postou uma foto lá no Insta Agora de... A da bunda Que ela falou que tava com uns quilos a mais Que não tá na... Cleo? Cleo, parece sim Você tá mais bonita com uns quilos a mais? A menos? Você é perfeita de qualquer jeito, mulher Cleo, se quiser conhecer o maloqueiro da quebrada É nóis E esse pé? Você tá nervoso? Tô até nervoso Cleo ou Ludmilla? Cleo, isso Mano, gravar um feat com a Ludmilla Também é só Tchau Eu dei um salve na Lud E ela falou Eu falei pra ela Vamos fazer um feat Tipo, ela falou vamos Demorou Então você continua com a Cleo? Quanto mais a Cleo Quero acabar com a vida Cleo ou MC Don Juan? Don Juan, meu filhote Cara Já vou chegar com o Don Como no rolê hoje do TH? Então vai ser o Don Juan? Don Juan Don Juan Don Juan ou a cantora Isa? Don Juan, né, meu filhote Don Juan ou Isis Valverde? Don Juan, meu filhote Don Juan ou Pablo Vittar? Don Juan, meu filho Don Juan ou Ivete? Don Juan Mano, gravar um feat com a Ivete Também ia ser, ó Ia, caramba Mas ela gravou com o Livinho Ficou pesado, hein A música ficou top Don Juan ou Gabi Hippie? Isso que é foda Isso que é foda Isso que é foda Don Juan, né, filhote Don Juan? Que a Gabizinha Esquece Don Juan ou Anitta? Anitta, maravilhosa Foda que eu mandei no direct aí Também nem me responde, mas Mas logo mais pra ele tá daquele jeito Ai, ai, ai Você queria tá como, Anitta? É? Agora, essas horas? Vamos casar, você casava com ela? Não Tem que deixar ela solta Solta Não, mas se ela falasse Se ela falasse? É Lógico, caramba Mas eu que não quero casar Porque eu só queria pegar ela Só dar uma pegadinha De quebrar Anitta ou Tati Zaki? Anitinha Anitta ou Tainá Costa? Anitta ou Tainá? É Anitinhas Que a Anitinhas É maravilhosa E dá pra nós fazer até uma música pesada Anitta ou Luísa Sonza? Anitta Porque a Luísa é casada também Boa Galera, antes de acabar Cutuca, comenta, compartilha Faço isso com muito amor e carinho pra vocês Tem vídeo novo todo dia às 17 horas Tem vários vídeos com o Kevin no canal Tem aqui, 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 aqui Assiste aí Todo mundo que eu falei aqui nessa lista tem vídeo aí no canal Assiste aí, ó Tem com o MC Kevinho, com o Brizola, com o Júlio Cosselo Com a Mirella, com a Pocahontas, com a Boca Rosa, com a Cleo, com a Ludmilla, com o Dom Juan, com a Isa Com a Isa, com a Isis Valverde, com o Pablo Vittar, Ivete, Gabi Rippe, Anitta, Tati Isaac, Tainá Costa, Luísa Sonza Continuando Qual? Anitta ou Luciana Dimenes? Anitinha Anitta ou Neymar? Neymar, cê é louco? Neymar não, cê é louco, Neymar não fala, viu? Cê gosta muito do Neymar, né? Gosto Pode bater até a tatuagem Com quem, tatuagem? Cadê? Olha, ele tem... Mostra a tatuagem, quebra a tatuagem do Neymar, gente Tenho mesmo Boa Neymar não sai Neymar ou Cleo? Voltou pra Cleo Neymar Vai acabar com o Neymar então? Lógico, caramba! Deu a tatuagem do cara, cara Toca aí Neymar, cê fica, velho Vamos, galera! É nóis